O olhar atento é de vigia. A mãe coruja de cima da árvore, pageia o filhote que está no buraco, se protegendo aos comandos da mãe. Antes da nossa equipe chegar, a população conseguiu gravar o filhote pegando um ar, mas não por muito tempo. Essa duplinha fez morada na rotatória do Jardim Dom Fernando, sem se importar muito com a barulheira de carros girando por ali. E aí a prefeitura de Goiânia incrementou a moradia dos animais com essa casinha. Essa é a vigésima casinha da coruja produzida e instalada pela Comurgui no período de seis meses. Os abrigos são produzidos com madeira reaproveitada de árvores que caem durante as chuvas. A intenção é justamente proteger os ninhos da coruja buraqueira, que é a espécie mais predominante aqui na capital, porque ela põe os ovos assim, em buracos feitos na terra. A missão da Comurgui é cuidar do meio ambiente. E a gente proteger as aves, acabam sendo a proteção ao meio ambiente. Elas são aves de rapina, aves que consomem animais peçonhentos, que comem animais peçonhentos, como rato, barata, escorpiões. Então, são aves de hábitos noturnos, aves urbanas, e que se a gente protege elas, a gente está protegendo o meio ambiente. Os animais não fazem mal algum aos seres humanos, mas é necessário saber que, assim como qualquer outro bicho, elas vão tentar se proteger. Você pode ter um acidente com uma coruja, caso você tente manejar um animal, o que não é indicado. Por isso, a gente sempre indica, quando tiver um episódio da coruja estar dentro da sua casa, ou está precisando de socorro, entrar em contato com a gerência de fauna da agência municipal do meio ambiente. E a gente trabalha com o resgate desses animais e depois destina para o centro de triagem do Ibama. Na rotatória do conjunto residencial Aruanã 2, por exemplo, a mãe já deu grito com a aproximação de humanos. Bom dia para você também. Se você achar algum ninho ou coruja por aí, pode acionar a Comurg. Proteger o meio ambiente é responsabilidade de todo mundo. Se a pessoa tem interesse em que a gente leve um abrigo desse, é só chamar a gente pelo WhatsApp da companhia, que é o 985968555, que a gente vem e instala uma. E aí